Você vai assistir agora Giro Brasil, oferecimento Fê Comércio Sesc Senac, o poder do trabalho que lapida Santa Catarina. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Giro Brasil. Desta vez o nosso programa está recheado de muita história. Nós viemos na divisa entre Paraná e Santa Catarina para desbravar o caminho da Guerra do Contestado. Um conflito bélico muito complexo, que envolve histórias de monge, de construtores de ferrovia, de assentamentos, enfim. Muita coisa aconteceu por aqui e nós vamos contar para vocês nos próximos seis dias que vamos passar pela região. Então embarque comigo nessa aventura que está imperdível. O Giro Brasil está no ar! Saímos de Curitiba, a capital do Paraná, e seguimos para Canoinhas, em Santa Catarina, numa viagem de 180 quilômetros. Fomos recepcionados pelo guia Marcelo Tokarski, que vai nos acompanhar nesta aventura pelos caminhos do Contestado. Para começar a conhecer a cidade, um passeio de bike com a galera da equipe Desafios Planalto Norte. Passamos pela famosa Capelinha do Sesc, que retrata em suas paredes a cronologia do município. Quem quiser se hospedar por aqui, entre pousadas e hotéis, há várias opções. Depois de um dia produtivo, no jantar, nada melhor do que amigos, comida boa e boas histórias. Dia seguinte, nossa viagem começa por uma das casas mais tradicionais do município de Irineópolis. Uma região que nasceu o Vale do Contestado e hoje é conhecida como Caminhos do Contestado. Chegamos ao Casarão Domit, construído pelo coronel libanês Joaquim Domit. Ele veio para cá designado como delegado regional para supervisionar a divisão de terras na época da Guerra do Contestado. O coronel não mediu esforços, construiu uma belíssima casa com 18 cômodos e pelos seus quartos já passaram visitas ilustres, como Nereu Ramos, que na época era vice-presidente do Brasil. Hoje o Casarão Domit é um museu, patrimônio histórico tombado pela Fundação Catarinense de Cultura. A casa continua na família e quem se orgulha de nos apresentar é o neto do coronel, o senhor Roberto Domit. Iniciou a construção em 1926 e ele foi habitado em 1928, em agosto, e morou aqui a vida toda. Quem ele costumava receber aqui? Ele recebia muitos políticos, ele nunca foi de cargo político, mas ele recebia muitos amigos políticos de Santa Catarina e ele era chamado de líder da região, ele tinha muito conhecimento. Ele veio para cá com qual função? Ele veio para cá com a função designada por uma portaria do governo do estado de Santa Catarina para ser delegado de divisas no acordo entre Paraná e Santa Catarina. Mas, graças a Deus, o acordo na região aqui foi sempre tranquilo, funcionou pacificamente. E o que me chama muita atenção é esse cenário aqui da casa, que provavelmente deveria receber as pessoas para muitas festas, né? Olha só que salão mais lindo. É, a casa tem 18 cômodos e aqui é a sala de refeições, onde recebiam as autoridades. Era usado somente quando vinham pessoas importantes. E aniversário do avô, da avó, da família que era usada a mesa. A mesa era aberta, cabe em 16 lugares aqui e eles faziam essa recepção. E eu estou vendo aqui que a gente tem uma vitrola. Ela funciona? Funciona e a vitrola era sempre... Devia embalar a festa. Devia embalar as festas, né? Uma hora de relaxamento, de harmonia também, né? Ah, eu quero ver funcionar. Vamos ver? Vamos, vamos lá, por favor. Você tem a vitrola... Gente, que linda! Você tem que dar corda. Você tem que dar corda, né? Ela é totalmente mecânica, com corda. Mas ela tem corda, eu vou... E você já tem um disco da época aqui. Da época. O volume é aqui, ó. Abre a porta. Que beleza! É emocionante, sabia? Muito. Lembra muito a família, lembra muito os avós. O seu Roberto estava contando que as pessoas que vinham visitá-los, eles traziam um mimo, né? O que que era? Era uma caixinha com agulhas, para que a vitrola funcionasse sempre em perfeitas condições. Olha que coisa mais linda! Tudo feito à mão. É muita história. Você deve ser muito feliz aqui, né? Tô. Muito feliz. Me sinto muito bem aqui. Seu Roberto, muito obrigada. Em nome de toda a população brasileira, eu gostaria de agradecer ao senhor por manter, por preservar. Olha, chega a me arrepiar. Por preservar a história do nosso país, né? A história aqui desse cantinho de Santa Catarina, que eu acho que é tão importante. Eu agradeço e reafirmo que esta casa é o único casarão em madeira do Brasil preservado com 97 anos. Uma curiosidade. O Casarão Domite tem 34 janelas de histórias para contar. A fome começa a bater e fizemos uma paradinha no Pesca e Pague Água da Serra. Tá calmo para peixe? É, tá. Tem paciência? Pega um pouquinho. Tem que ter paciência, né? Tem que ter. Tem que ter paciência. Faz quanto tempo que você está aqui? Ah, eu cheguei agora. Não faz meia hora. Então, você está na hora certa, né? São cinco para uma. Diz que uma hora o peixe vem, né? Aí. Uma hora o peixe vem. Aí você está na hora certa. Eu já li, já peguei três ali. Aí, olha, são cinco para uma. Uma hora o peixe vem. Uma hora o peixe vem. Tem que ter paciência. Hora de seguir adiante. Saímos de Irineópolis e fomos para um dos pontos mais polêmicos da Guerra do Contestado. Quando se fala na Guerra do Contestado, a primeira coisa que vem à cabeça são essas duas cidades que a gente vê aqui ao fundo. Porto União e União da Vitória. A história é que parece que havia uma disputa por esse território e que tudo se iniciou aqui. Mas é diferente. Está aqui o Marcelo, que é turismólogo, que é um pesquisador nato da Guerra do Contestado. Está escrevendo um livro. Me explica uma coisa que eu não estou conseguindo entender. Quando a gente olha aqui, para mim, isso aqui é uma cidade só. E, na verdade, são duas cidades e dois estados. Me explica isso, por favor, que está dando um ló na minha cabeça. Tudo bem, Kelly. Assim, antes de existir a ferrovia e antes de existir a rodovia, o que existia era o tropeirismo e, depois, a navegação a vapor pelo Rio Iguaçu, Rio Negro, do Lóide Paranaense. Muita gente não sabe dessa história da navegação a vapor, que é muito rica. E aqui era o nome de um porto. Porto União da Vitória. Porto União da Vitória. Era um lugar só, uma cidade só, uma vila só. Depois da questão de limites, em 1916, quando foi acertado o que ficaria de terreno para o Paraná e o que ficaria de território para Santa Catarina, o que aconteceu? A vitória foi feita pelo rio. Você vem vendo aqui, para lá do rio é tudo Paraná. E Santa Catarina, ela vai até a primeira, vem seguindo a linha de trem e faz aqui uma volta para lá. Porque para lá também é tudo Paraná. Ah, para trás é Paraná. Para frente é Santa Catarina. Aquela igreja amarela lá está em Porto União, Santa Catarina. A igreja ucraniana lá, ela está no Paraná. Sim. E parece uma cidade só. Agora, sabe uma coisa que é interessante? Apesar da disputa por território, eles mantiveram a união, porque ficou Porto União e União da Vitória. Sim, é uma história muito complexa, linda, bonita, interessante, né? E como você perguntou, a Guerra do Contestado não foi só uma questão de limites entre Paraná e Santa Catarina. Isso foi apenas preocupado às férias ligadas com a questão de Guerra do Contestado. Porque foi também uma questão étnica, social, religião, tá? E aí você vai nos contando essa história, porque eu sei que também tem a questão de uma ferrovia. Tem mais um longe envolvido nessa história, né? Tem, tem. Na verdade eram três manjos, né? Vão Maria de Agostinho. Depois você me conta aí. Tá bom. Vamos passear pela cidade? Vamos, vamos. Então tá. Então vamos lá. E que história é esta de monges envolvidos numa guerra? Então diz a lenda que o monge João Maria, ele era um eremita. Ele abriu mão de toda a sua riqueza e saía vagando pelo mundo afora, vestido com roupas bem singelas, de saco, vivendo uma vida bem simples. E aí ele procurava os lugares com água boa para ele ficar. E esse é o caso aqui do Parque João Maria em Porto União. Ele passou algumas noites aqui e a lenda diz que quando ele saía do local, a comunidade vinha e construía um altar, um cercadinho em homenagem a ele, porque acreditava que a água onde ele havia estado, havia sido benta, seria um pocinho bento, podemos dizer assim. E o que acontece até hoje? As famílias, elas batizam seus filhos nas suas igrejas de preferência e costumam trazer até aqui para abençoar as crianças ainda mais com essa água do monge João Maria. Mas qual foi o verdadeiro papel do monge na Guerra do Contestado? Como já nos disse o nosso guia, Marcelo, existiram três monges. O primeiro ficou mais conhecido no Rio Grande do Sul e o segundo deles foi quem se estabeleceu nesta região. Acreditava-se em seus poderes como curandeiro, tendo se tornado um líder do povo que se sentia injustiçado com a chegada da Alamber e a construção da ferrovia. A história é tão latente que até hoje é representada de forma praticamente real por este ator local, que nos encontrou no Museu do Patrimônio Histórico em Três Barras. Que Deus abençoe, vãs, seis tudo. Eu vim avisar que vem um tempo de muito pasto e pouco rastro. Vãs, seis, tratem de tomar providência. Apesar do misticismo e da crença em torno dos monges, a verdadeira precursora da Guerra do Contestado foi Alamber, que veio para cá construir uma ferrovia. Mas como essa é uma longa história, eu te conto tudinho depois do intervalo. Quanta história linda, né? Depois do intervalo tem muito mais. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e você continua a acompanhar comigo todas as nossas aventuras pelo Caminho do Contestado. Bora viajar comigo? Então, bora continuar a nossa viagem pelos Caminhos do Contestado. Como eu disse no primeiro bloco, apesar de toda a lenda em torno dos monges, o que deflagrou a guerra no Contestado foi a chegada da Alamber, uma empresa alemã que ganhou do governo federal do Brasil o direito de se estabelecer nesta região, como nos explica o turismólogo Carlos Fiolec. A Alamber, o Percival Farquhar, o dono da Alamber, ele conseguiu uma concessão do governo. O que era a Alamber? A Alamber foi a maior serraria da América Latina, aqui em Três Barras, instalada, em 1910. Essa concessão foi para fazer a ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. E, como forma de pagamento do governo federal na época, eles pagavam em terras. Então, a Alamber recebeu terras como forma de pagamento. Aqui nessa região? Na região que envolta a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. E essa concessão, para cada lado da ferrovia, foram 15 quilômetros de terras, para eles fazerem explorar ali a região, que era rica em erva-mata e várias árvores. Isso foi um contrato em 40 anos, mais ou menos. E nessa concessão, em volta dessa ferrovia, já morava os roceiros, que não tinham registro, mas eles não foram considerados que eram donos de lá, porque eram apenas roceiros. Então, eles foram expulsos pelo pessoal da Alamber, sem direito a nada. Ah, então a revolta, pelo que eu entendi, se iniciou, porque a Alamber chegou e foi tirando quem já estava instalado, sem dó nem piedade. Isso, sem dó nem piedade. Eles tinham os próprios coronéis deles, as pessoas de lá. Eles foram expulsando. Agora, nós temos direitos sobre essas terras aqui, ou vocês saem daqui. Eles tinham uma grande quantidade de pessoas armadas também, ou saíram, ou eles eram ameaçados. Aqui, a história está por todas as partes. Quem chega ao museu, já se depara com esta relíquia de 1913, conhecida como chaleirinha. É uma locomotiva que a Alamber utilizava para transportar toda a madeira beneficiada que trazia do resto do Brasil. E só existem mais duas versões delas espalhadas pelo Brasil. Sem dúvida, é uma riqueza a céu aberto que a gente tem aqui no Museu de Três Barros. E depois desta imersão na história, uma pausa merecida para o nosso almoço. E para eu apresentar a você as delícias deste turismo rural. Vamos conhecer o restaurante da Dona Solange, que fica no sítio São José. Ela nos conta que neste galpão funcionava a granja do seu esposo, que precisou ser fechada em épocas de crise. Mas graças à perseverança das mulheres da família, hoje o restaurante é o seu principal ganha-pão. Da família inteira. Eu tenho minha filha que trabalha comigo. Meu marido tem o serviço dele, a roça, mas ajuda duas vezes por semana. Ele é a sacostela, a canteira. Então é da família inteira. O meu gerro, tudo, tudo, trabalho aí. Até a neta, Sofia, faz questão de ajudar a avó. Ela é a esperança dos empreendimentos familiares que passam por aqui de geração em geração. Ai, minha filha é a mais linda do mundo. Você é muito linda, viu? Muito. Você gosta de ajudar a vovó? Gosto. É, né? Muito bonita. Você que arrumou a mesa para a gente hoje? Arrumei. Que linda, Sofia. Eu gosto de ajudar a varela. Às vezes que eu estou sem aula, eu gosto muito de ajudar a vovó, assim, a trabalhar aí na frente e lhe ajudar. Que coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito de ajudar o mundo. Você é muito linda. Muito linda. Obrigada. Obrigada. O almoço estava delicioso. Tudo, tudo delicioso. Eu que agradeço. Ai, que delícia, gente. Novos amigos na bagagem e continuamos em frente. Chegou a hora de mergulhar mais a fundo na história. Então, seguimos rumo a FLONA, Floresta Nacional de Três Barras, que hoje é uma unidade de conservação federal de uso sustentável administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Por aqui, a Guerra do Contestado também deixou muitos rastros. E aqui funcionava uma sede da Escolinha do Instituto Nacional do Pinho. À época, o governo federal trouxe 80 famílias para cá para plantar tanto araucárias quanto o pinus. O pinus era uma alternativa para ajudar a preservar essa região, essa mata regional. Isso aqui era uma verdadeira cidade. Eram 80 casas, tinham padaria, salão de festas, oficinas, escolas, tudo que você imagina dentro de uma cidade. O que resta hoje é esse lindo registro histórico a céu aberto sobre a história do nosso país e o caminho do Contestado. O caminho do Contestado oferece muitas possibilidades de hospedagem, cada uma com suas características. Hoje, fomos convidados a nos hospedar na pousada Casa da Vóquina, que tem entre suas opções de estadia esta casa centenária, que também faz parte dos lugares por onde a Lamber passou. Então, esse canal que a gente vê aqui de comunicação dentro da propriedade da Casa da Vóquina é um canal, um ramal da Lamber, aquela empresa que veio para cá na época da Guerra do Contestado, que deflagrou a Guerra do Contestado. Ela passava por aqui. Essa propriedade está na família há mais de quatro gerações. A Vóquina, que é a que dá o nome à propriedade, ela nasceu na Lapa e veio morar para cá quando se casou e acabou ficando nesta casa centenária, que daqui a pouco a gente vai mostrar que é um verdadeiro patrimônio histórico, onde os turistas podem sim passar noites agradáveis. E ela era filha de um personagem importante aqui da região também, que é o Coronel João Pacheco. Está aqui a Janete para nos contar essa história. A Janete é casada com o neto da Vóquina. Conta para mim quem era o Coronel João Pacheco. Ele foi um dos heróis do Cerco da Lapa na Revolução Federalista de 1892. E essa propriedade aqui está dentro de uma ramificação da Lamber. Isso. A Lamber foi uma empresa norte-americana que veio fazer a exploração da madeira a troco da construção da ferrovia. Quando a Lamber veio, aqui já tinham poceiros camponeses, vários povos, e eles expulsaram para a construção dessa estrada, deflagrou-se. E da onde veio a ideia ou de quem foi a iniciativa de se criar a pousada Casa da Vóquina nesse pedaço histórico aqui da região. Há anos atrás eu recebi visitas vindas do Rio de Janeiro e eles acharam aqui o nosso espaço muito bonito, muito conservado, né? A gente tem muita araucária, então sempre meu sogro cuidou muito e a gente cuidou muito dessa coisa. E quando foi para reconstruir a Casa da Vóquina, a gente escolheu esse lugar. Você vai me mostrar a casa, então, que eu estou curiosa para conhecer. São mais de 100 anos de história nesta casa. Você já pensou em vir para cá e poder dormir num patrimônio histórico desse, que eles cuidam com o maior carinho? E é um sossego, né? Isso. Aqui, a gente costuma falar que aqui é o paraíso. Com certeza. Porque é um lugar da paz e tranquilidade, para quem quer descansar, para as famílias, né? A Vóquina, inclusive, está numa foto. Vamos ver se o Cris consegue pegar. Lá naquele quadro está ela no casamento dela, ó. Quando se casou e veio morar aqui nessa casa. Energia renovada. Continuamos a descobrir o potencial do turismo rural no Planalto Norte de Santa Catarina. Um destino imperdível, sem dúvida, é o recanto Bela Vista, que fica em Porto União. Ao todo, são 17 chalés, sala de jogos, 5 piscinas aquecidas, parquinho para criançada, restaurante e um deck para quem quiser pescar no Rio Timbó. Tudo projetado por esse casal simpático, o Silvio e a Cláudia, que herdaram as terras da família e que há 14 anos decidiram tirar o sonho do papel. Dê só uma olhada neste paraíso. Como você pôde perceber até aqui, a região do Contestado é um destino cheio de surpresas e de muita, muita história. Por quatro anos, ela foi palco de uma guerra, onde morreram milhares de pessoas. A disputa por território entre o Paraná e Santa Catarina, a construção de uma ferrovia que expulsou moradores locais e até mesmo a religiosidade marcaram este conflito armado. Hoje, felizmente, o que se encontra por aqui são apenas os registros históricos da guerra e um povo interiorano que luta para trazer vida nova a esta terra através do turismo rural. E como tem muita coisa para te mostrar, eu te conto mais no próximo episódio sobre os caminhos do Contestado. Até lá! Que Deus abençoe, vanceis tudo. Que Deus abençoe, vanceis tudo. Você acabou de assistir Giro Brasil, oferecimento Fê Comércio Sesc Senac, o poder do trabalho que lapida Santa Catarina.